A favor, deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Quero saudar todos os demais deputados. Eu não vou me estender tanto quanto outros deputados que estão fazendo o seu pronunciamento a respeito dessa importante PEC que promove a reforma administrativa, até porque esse debate já foi amplamente feito tanto aqui, na comissão, quanto na CCJ, onde não se debatia o mérito. Enquanto membro da CCJ, eu insistia nessa tese de que estaríamos debatendo somente os aspectos jurídicos, os pressupostos constitucionais, mas fomos muito além. Foram diversas audiências públicas debatendo acerca do mérito desse projeto e aqui também. E eu ouvi hoje aqui deputados, obviamente, de oposição, contrários à proposta, dizendo que não tivemos um debate profícuo, aprofundado. Mas que debate profícuo, mais aprofundado do que já foi feito? Essa é a verdadeira demonstração de um ambiente democrático em que diversas pessoas foram ouvidas. E a grande maioria, a esmagadora maioria, contrário à PEC. Inclusive, aqui foi até falado sobre pessoas relacionadas, ligadas à magistratura, pessoas que são membros da magistratura, de associações, e, obviamente, com aquele pensamento. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Pensando em manter os seus privilégios. Pensando em manter férias de 60 dias. Então, isso já foi um debate realmente feito de uma forma muito aprofundada, com diversas correntes podendo serem ouvidas aqui, colocando o seu ponto de vista. Há pontos que eu discordo frontalmente, e eu já disse isso desde que a proposta veio do governo, e pontos que eu também estou discordando com relação ao relatório do deputado Arthur Maia. Embora ele tenha feito um bom trabalho, mas acredito que ele tenha que também fazer alguns ajustes. Porque a reforma administrativa que todos nós precisamos, queremos para o Brasil, uma reforma para tornar o Estado mais enxuto, inovador, mais eficiente, gastando menos, mais eficaz. E, óbvio que há um corte em determinadas carreiras, mas outras estão de fora. E, quando eu falo aqui, porque eu ouço muitos deputados falando a respeito, dizendo que há um desmonte do serviço público, que há um desmonte do Estado, muitos nem sequer são da carreira, nem sequer são servidores de carreira, com exceção um ou outro, como eu vi aqui a deputada Alice Portugal. Eu falo com propriedade, sou do serviço público há mais de 10 anos. Passei por diversos órgãos. Passei por diversos órgãos. Fui analista de planejamento de orçamento, fui aprovado na Polícia Federal em 2014, logo após fui para a ANTAC, hoje eu sou analista administrativo de uma agência reguladora, estou licenciado, ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e nós sabemos muito bem, quem está dentro do serviço público, sabe como funciona. Sabe que tem muita gente boa, gente eficiente, gente que produz, gente que realmente mostra uma administração gerencial, como prevêem alguns dos nossos princípios constitucionais, e querem produzir, entregar à sociedade, têm o espírito de servidor público que serve à sociedade, mas tem muita gente encostada. Tem. Isso é uma realidade. Quantas vezes eu via que, de um lado eu estava ali com outros servidores, trabalhando para o bom andamento da máquina, e tinha gente jogando Tetris, jogando paciência. Isso se deve a essa cultura institucional que criou-se no Brasil a partir de uma verdadeira farra de concursos públicos e do serviço público. E não estou aqui condenando o serviço público, dizendo que o concurso público é o retrato da isonomia, onde todos têm a possibilidade de ingressar numa carreira de forma igualitária. Basta estudar. Inclusive, privilegiando o princípio da meritocracia. Mas, há algumas questões que devem ser aprimoradas. Nós sabemos que, por exemplo, a licença-prêmio, que não existe mais no governo federal, não existe na União, não existe mais na esfera federal, ela existe ainda em diversos entes federativos. onde já se viu um servidor poder ter 90 dias de uma licença remunerada, porque simplesmente teve 5 anos de atividade. E é a cada 5 anos que isso é conferido. Onde existe isso na iniciativa privada? Isso é um privilégio. Assim como diversos outros, a questão da estabilidade, realmente, ela foi criada para corrigir como mecanismo para combater o patrimonialismo, a administração patrimonialista, o coronelismo que existe, existia com muito mais contundência, obviamente, há anos atrás, que permeava o serviço público. Mas hoje também é utilizado de forma indevida por muitos servidores que acreditam que aquilo ali é uma vitalicidade. e por falar em vitalicidade, nós temos também que atacar aqui, nessa reforma, a classe do judiciário, do Ministério Público e também dos militares. Eu não vou, não sou sindicalista. Não, ouvi aqui alguns deputados dizendo que existem pessoas que estão cedendo a pressões, não cedo a pressão de sindicato. Inclusive hoje, lá no aeroporto, tinha lá alguns sindicalistas com a minha foto, assim como de outros deputados aqui que são favoráveis à reforma. Eu não me intimido com isso, sou a favor do Brasil, sou a favor de que possamos fazer uma reforma que seja boa para a sociedade por inteiro e não para ficar mantendo benefícios e privilégios. Mas existem também aqui alguns outros que não cedem apenas a pressões de sindicatos e de satélites de esquerda que nós sabemos que acabam fazendo toda essa pressão para não aprovarmos uma reforma como essa. Como o Judiciário, como o Ministério Público. E aí, assim, querendo discordar respeitosamente do relator de que trouxe a tese de que não poderia se inserir o Judiciário e o Ministério Público nessa reforma porque haveria um vício de iniciativa, isso não procede. Não procede. Isso é dizer, então, que fazer uma alteração como essa em um determinado regime jurídico na Constituição, isso seria uma cláusula pétrea. E que não é. Porque, se ele diz que somente o Judiciário ou o Ministério Público é que poderiam estar fazendo, tendo a iniciativa de fazer uma mudança como essa, então, nós ficamos num limbo, porque o artigo 60 da Constituição fala que a Constituição pode ser emendada por proposta de um terço da Câmara ou Senado, por iniciativa do Presidente da República ou por mais da metade das Assembleias Legislativas. Então, o que acontece? Quem é que pode fazer as alterações para inserir o Judiciário e o Ministério Público nessa reforma? Ninguém. E é dizer, então, que o Poder Constituinte derivado moderador ficou limitado e que isso seria uma cláusula pétrea. E não é. Eu recebi uma ligação semana retrasada de membros do Tribunal de Contas se sentindo exatamente injustiçados, dizendo, olha, deputado, nós somos favoráveis a reforma, somos favoráveis que acabem as férias de 60 dias, mas tem que ser igual para todos, tem que se estender para todo mundo e não beneficiar o Judiciário e o Ministério Público. Essa reforma, se for realmente para fazer com que tenhamos um serviço público, um poder público eficaz, eficiente, que corte privilégios, cortando privilégios, nós devemos atacar nesse ponto. Porque, senão, nós estamos criando aqui uma classe extremamente privilegiada, que é o Judiciário e o Ministério Público. E isso, nós seremos contra. Por isso, aqui, eu já deixo a minha manifestação favorável à PEC, mas digo que existe a emenda, um destaque, da deputada Carolina Ditoni, para estender aos membros do Ministério Público e do Judiciário e teremos que aprovar para dar realmente uma resposta séria à sociedade. Obrigado.